Música As questões relativas ao IPTU sempre provocam polêmica na Câmara Municipal. Não foi diferente na sessão em que estava em pauta o veto do passo ao projeto que impedia o reajuste anual do imposto de 5 a 15% mais inflação de forma automática. A matéria vetada é de autoria do vereador Elias Vaz e havia sido aprovada em setembro último. Durante a sessão em que foi apreciado o veto, muita articulação em plenário. Vereadores contra e a favor buscavam conseguir aliados à base de muita conversa. Diante da dificuldade, a base aliada do prefeito pediu a suspensão da sessão por 20 minutos para se reunir fora do plenário. A oposição reclamou. Com certeza uma manobra e uma manobra arquitetada pelo secretário de governo Samuel Almeida, que estava ali na sala VIP como eu destaquei da tribuna, chamando vereador por vereador. E claro, ele um homem experiente, já foi presidente da Assembleia, o que ele sugeriu é a suspensão da sessão. Eu só espero que essa reunião não signifique o aumento de impostos para o contribuinte goianiense. Chega IPTU e ITU, o aumento é não. Depois de quase uma hora, a sessão foi retomada e as discussões recomeçaram na tribuna. Na votação, vitória dos oposicionistas por maioria. Com a derrubada do veto, fica valendo a regra de aumento do IPTU em 2018, apenas referente ao índice de inflação para todos os contribuintes. Quem foi a favor do veto lamentou. Os cidadãos de Goiânia precisam saber o seguinte, o valor do imóvel não interfere mais no cálculo do imposto. Quem tem um imóvel com valor muito alto vai pagar o mesmo imposto de quem tem um imóvel bem mais barato. Isso é um absurdo. Eu entendo que isso é manipular, jogar com a população, enganar a população e por isso eu não posso concordar com isso. Já para o autor do projeto que havia sido vetado, o resultado foi uma vitória da população. Sim, foi feito justiça. Nós impedimos o aumento do IPTU. Isso foi fundamental. Nós não podemos aceitar que imóveis de até 200 mil reais, por exemplo, sofram um aumento permanente todo ano, como estava acontecendo, como estava previsto. Foi uma vitória da população. Foi uma vitória da população.